Bem, vamos para mais um vídeo hoje aqui, ó Hoje vamos mostrar para vocês Está limpando aqui o nosso milho e O nosso amendoim, gente, está show de bola aí, ó Graças a Deus Falhou, mas foi um pouquinho o milho e o amendoim também Aí agora vamos Vou adubar aqui, mas a rosa aqui, vou A rosa vai adubando, né? A rosa vai já botando Aqui o adubo assim, gente, no pé, ó Aqui, ó, vendo aqui, ó Vai fazendo assim a rosa, aí eu vou Jogando uma terra aqui no pé dele e já vou já limpando Só vai fazer assim e eu vou Estar limpando, gente, aqui, ó Aqui é assim, aí, vou pegar aqui, ó Não tem muito mato, mas a gente tem que limpar, gente, aqui, ó Quanto mais a gente está limpando aqui Ele mais cedo melhor, se chegar uma terra no pé dele Para um adubo, melhor aqui, ó O nosso amendoim e o nosso milho aqui, ó Aí fica bom demais aqui, gente Aqui mais um 40 milho Está tão bonecado já o nosso milho aqui, ó E o nosso amendoim também está Tchão de bola aqui, maldinha aqui Está ventando muito aqui, gente Nossa, vai controlar o chuveiro Porque está ventando muito aqui Mas vamos fazer esse mesmo vídeo Então, você está gostando, mas vai ficar aqui, ó Bem, quem gostar do nosso trabalho, do nosso vídeo Deixa o like, se inscreve, ativa, você nem compartilha o nosso trabalho Vamos formar essa família aqui em Forte, meu Deus, está certo? Vamos lá, vamos fazer o nosso vídeo aqui Está ventando muito, mas vamos trabalhar aí Vou ficar aqui para ver como vai ficar aqui, ó Bem, gente, olha aí, ó Como está ficando show de bola aí, ó Nossa amendoim e nosso milho aí, ó Top demais, meu povo, olha Olha E o milho, gente, o milho está show de bola, olha Está top demais, viu Rosa vem ali, gente, ó Olha como é que ela vem fazendo aqui Vou mostrar de lado aqui para vocês Aqui para vocês Vê o que a Rosa vem fazendo aqui, ó Olha, gente, o vento Eita, ventinho gostoso Olha Bota aí no pé do milho, Rosa Olha, gente, como é que ela faz Bota um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, ó Está vendo aí, ó É a nossa compostagem e o amendoim tem a mesma coisa aí, ó Aí fica top demais assim, gente Nossa compostagem aqui A gente jogando uma terrinha Daqui mais uns dias Daqui mais uns 40 dias o amendoim E o milho está show de bola Não está? Vou voltar aí Chegando uma terrinha aí Do nosso milho, nosso amendoim Show de bola aí, ó Top demais, hein Bem, gente, está bonito demais Nosso milho aqui, ó Isso é bom demais É muito gratificante demais Quando tem um, planta uma lavoura aqui A gente chega dentro e vai limpar Vai fazer alguma coisa está de feita aqui, ó Top demais, gente O amendoim Ele falhou assim um pouquinho Porque teve um passarinho O milho nasceu Ele estava tentando arrancar o milho aí Quando ia saindo daquele O amendoim sempre força a semente para cima Para depois botar as folhinhas Aí o passarinho foi arrancar um bocado, gente Olha aqui, ainda tem Ainda tentou arrancar aqui, mas Já, ó Aqui, ó Está vendo aqui? Mostra aqui de pertinho aqui, ó Está vendo aqui? Arrancou daqui, ó O tabuchinho aqui, ó Já grandinho, já Aqui ainda está nascendo Foi fundo demais Quando a gente apertou Teve tempo que a gente apertou fundo demais Quando a gente apertou Também deu uma chuvada E apilou um pouquinho Aí foi isso que ficou Teve dele também Que nasceu por causa disso Mas teve dele E o passarinho foi arrancou O passarinho mais rápido Mas é assim mesmo Aí também não é reaprentar aí não Porque se reaprentar Quando a gente vai arrancar o amendoim Aí a diferença assim De quinze dias Ou de De oito dias Dá muito diferente Quando arrancar um maduro O outro está verdinho E aí Isso é melhor a gente deixar Quando arrancar, arrancar tudo Uma vez só Fica melhor assim Ó, milho Milho Essa coisa assim Batata Feijão A batata não é nem o tanto Mas o milho e o feijão De corda de arranca Ainda não a gente reaprentar não Porque se reaprentar Quando a gente vai arrancar O outro Colher o outro O outro está novinho O feijão de corda ainda dá Porque nós reaprenta Apanha a primeira vez Ainda tem a segunda Ainda tem a terceira Ainda tem a terceira Pode estar maduro Que a gente reaprentou Não é o feijão de corda Mas o feijão de arranca não O feijão de arranca sempre Fica novinho Aí se a gente quer arrancar tudo De uma vez só Vai ficar perdido Lá os novinhos E assim é melhor a gente não reaprentar Perder aquele que ficou Que o bicho arrancou Cortou Mas reaprentar não é muito bom não O milho e o feijão de arranca Mas o feijão de corda dá para reaprentar Como já falei Feijão de corda Porque a gente não Não pode só uma vez só Quatro, três vezes O milho está tão Está tão bonito O milho Está tão Assim Viçoso A gente está virando um pouquinho O lado lá Por causa do ventre Aí estou jogando Mais um pouquinho Terra para o lado aqui Para ele se firmar um pouquinho A gente vai dar uma piladinha Nela com o pé aqui Para ele ficar certinho Olha a gente está aqui É assim De tudo um pouquinho A gente aperta aqui A gente aperta aqui A aperta o milho A aperta o amendoim A aperta o abacaxi A gente aperta A aperta a bananeira E tudo a gente vai fazer um pouquinho Para não faltar Quando não está faltando Está chegando E assim a gente vai Assim a gente vai segurar A aperta aqui no sítio aqui Está assim É assim Sempre como eu falo Sítio é bom Mas para quem gosta de trabalhar Eu mesmo Eu gosto não Eu amo trabalhar Eu gosto demais Eu amo trabalhar Em roça Coisa que eu gosto Nem quando a gente aperta Uma lavoura Aqui está O jeito que está Esse milhozinho É bom demais E tem aquele ditado O pouco com Deus é muito O pouco com Deus é muito O pouquinho a gente vai Sargentando E o Miguel ali Não é Miguel Não é Miguel Não é Miguel A invenção dela ali Está inventando alguma coisa Não é Hoje em dia A criança é bom demais Não é A preocupação dela ali De brincar Não é Graças a Deus Ainda tem as crianças Para levar alegria Para os adultos Não é Se não for a criança O que será da gente Não é Ele gosta de fazer as invenções De lá Ele gosta de fazer as invenções Ele está na roça Ele está no pé É Gastar na roça Mais de assim Quem sabe aqui uns dias Está estudando Terminar os estudos Não é Miguel? Vem ajudar o pai Aqui na roça Não é Enquanto nós vamos Trabalhar aí Para trabalhar Com completar os seus 18 horas Não é Miguel? Ele vai na sua cabeça Bom demais Acho que bom demais Trabalhar Eu estou assim Desde os meus 10 anos Que eu trabalho de roça Tem um para eu dar A gente veio para a rua Se mudou para a rua Meus pais vêm para a rua Aí eu fiquei sem fazer nada Aí minha mãe foi Tinha meus De 3 a 14 É 3 a 14 anos Tinha mais ou menos isso Uns 16 anos É Aí fiquei na Na rua lá Falou que eu ia amar o menino A minha mãe não Ela disse Não Aí foi arrumou o serviço Para mim Trabalhar lá na serraria Comecei lá Em maçã Das cadeiras Cama Essas coisas Aí peguei o gosto Para a coisa E pronto O rapaz também Que é o dono da serraria Lá me ajudou muito Me ensinou muito Muitas coisas lá Fazer cama Móvel Passou para me pintar Móvel tudinho Me ensinou Hoje eu sou o que? Eu sou por causa da minha mãe E também esse rapaz Aí um dia eu peço demissão a ele E falo o nome dele no vídeo aí Olha gente Eu não deixei o carro Adubando aqui Eu não deixei o carro Olha E o negro limpando Olha Vê esse pedacinho Não foi? Não foi? Ajeitando aqui Ajeitando aqui Se a gente vai aqui Com pouquinho a gente vai É Olha gente Já terminando Meu carro está Ficou tudo limpinho Adubadinho Foi? Foi Agora vão crescer forte Agora vão crescer forte Bom Está tudo a comportar né? É Agora está tudo limpinho aí Tudo bonitinho Tudo adubado agora Foi chegando na mão de Deus E mais uma vez Agradecer a todos Vocês estão chegando Se inscrevendo no nosso canal aí O canal voltando Para a roça Com o Nene Rosa Obrigado de coração né Rosa? É sim Ninguém no caminho Nunca mais viu esse nome Nene Rosa Vai ver agora Nene Rosa Vem gente Até semana para vocês Que Deus Derrame a chuva de bênção No lado de todos Vocês que estão acompanhando a gente Que Deus abençoe a todos Tá certo? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Fiquem todos com Deus